Porque senão, daqui a pouco, eu vejo uma discussão extremamente dematológica. Aqui em Goiás, quem faz uma oposição ali, são pessoas atacadas do PT e do PT. Mas nos estados, onde os governos são do PT e do PT, estão tendo que fazer coisas muito mais regressivas. Até porque não fizeram antes. E aí, olha como deu voto, não sei o quê, e agora está a parte de nós, não tem nada disso. O grande problema do país é que todo mundo trabalha só para resolver problemas conjunturais. E nós resolvemos resolver essa questão de forma estrutural. Porque imagina, daqui a outro tempo, eu vou ser mais governador, e o governo falou, posso pagar mais de especialistas, aposentados, vou atrasar um mês de tratadores. Está acontecendo. Isso não vai acontecer. Isso já está acontecendo no Rio, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Eu tenho vários colegas do Nordeste que atuam nesse ponto também, extremamente bonitíssimo. Então, entre ficar cuidando conjuntural e da crise espontânea, resolvi tomar uma dívida para a gente ter mais seguridade aqui para a gente. E aí E aí E aí